Acelera tudo aí pra você vir Tá ouvindo? É disso que eu tô falando Vai, de novo Eu tô falando disso, irmão O cara mexeu, mano Tô falando pra você Estágio 3 Estágio 2 ou estágio 3? Ele trocou turbina Ele trocou turbina, trocou o escapamento inteiro Tô falando, mano O bagulho tá nervoso O meu golpe GTI, meu antigo golpe GTI Tá nervoso E aí, seus atos, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês Aqui no canal do Lado da Rorantir, rapaziada, mano É o seguinte, hoje, mano Eu vou dar uma volta no meu golpe GTI Antigo Não tão antigo, porque eu acho que eu vendi ele Faz menos de uma semana Duas semanas que eu comprei a Evoke E vendi o golpe GTI O Tecar vendeu pra um jogador de futebol O Thiaguinho do Corinthians Mano, comprou um carro excelente E, velho, ele modificou o carro inteiro Mano, ele, ele, ele sim cuidou do carro, velho Na moral, eu não cuidei tanto Deixava mais pro meu pai Meu pai, meu pai, meu pai não é muito bom de arrumar as coisas Mas ele sim cuidou do meu carro Do meu antigo carro, na verdade, né? Mano, meu antigo carro, mano Meu ex-carro, Golf GTI Tá impecável O cara trocou o escapamento Se liga, mano Tirou o escapamento original Mano, olha o tamanho do escapamento do Golf Ele tirou tudo Colocou o escapamento Colocou o escapamento esportivo, mano O carro tá nervoso Falou que mudou algumas coisas no motor também Quero ver Mano, vamos ver aqui o que tem debaixo do escapu Olha aqui, velho Colocou um filtro intake Ficou muito nervoso Eu acho que eu já tinha um filtro Mas eu não sei se meu pai tirou ou não Mas eu acho que ele trocou Eu não sei Mas é o seguinte Se ele colocou no estágio 2 Ele mudou o tamanho da turbina Eu quero sentir o carro Mano, é o seguinte Posso realmente dar uma volta com o carro? Pode, mas é o seguinte, viadão É outro carro, mano Então, eu quero ver se ele mudou pra bem ou pra mão Primeiro você vai na manhã Não vai sair se ele é igual louco Eu vou estar do lado, né, mano? Não, eu vou acelerar igual louco Tem o PPP do lado aqui, você não acha? Não, eu dirijo bem Esse carro aqui eu conheço Primeiro sente o carro E depois você fala Eu vou pisar, mas na manhã É, porque já não é meu Não, não é porque também não é seu Porque se bater, você paga Não tem problema O problema é o seguinte É, a gente morrer, né, viadão? É, sabe, bora Mano, vamos tirar essas coisas do carro Quero falar o que ele trocou, ó Nossa, ele trocou o Dom Pipe Não, o Thiago imitou O Thiago imitou Dom Pipe, ele tirou Ele falou que tinha aí, era muito fraco Ele colocou tudo mais bravo Não, era original O Dom Pipe, aquilo lá Eu tinha o Dom Pipe Se você quisesse Eu teria vendido com o Dom Pipe Eu troquei Porra, mas por isso Eu não falo nada, mano Ué, por quê? Eu não sabia Ele gastou 15 mil reais de bobeira, então É Não, o Dom Pipe é aquela peça Não, só o Dom Pipe, ele tinha 3 mil Dom Pipe Não, ele tinha gastado só 12 É Viu, valei? Eu já tinha Eu tirei o intake também Você não ia pagar mais? Você ia pagar mais pelas peças? Aquela peça que está caro Não, não, sai porra Porque eu vendeu o carro de galera Viu? Não, eu vendeu o original É, eu vendeu o original O original, cada um faz o que quer Mano, vamos fazer o seguinte Eu não tirar esses cabos daqui Isso, vai, pare de gravar aí Mano, vai precisar de uns quatro Pra pegar esses cabos É, é um bolso Não deixa cair não Aê Vai, Thiago Aqui quando você está comigo Você é um menino mudado O empresário, cara Que bem sucedido aqui Tá regando esse cabelo Mano, o teu cara Ele está deixando a loja dele conversível Não sei se vocês estão percebendo Mas todo carro que ele gosta Ele é conversível E posso falar aí Botãozinho abre e fecha ali No retrato No botão Mano Vamos subir os bancos ali Acho que é isso aí Vamos dar uma volta Mano, quero ver se realmente Esse carro aqui Tá forte Mano, na moral Primeira coisa que eu já vi no carro Que ele meteu isso o filme pra cima Meu carro era tipo Sem nenhum isso o filme Não gostava Gostava tanto transparente Liga aí que nós estamos morrendo no calor, viado É mesmo Misericórdia Ele é... Por que coloca esse filme na frente? Que é jogador Jogador Quando ganha Tudo certo Quando perde O cara tem que se esconder Então tem que colocar isso Não é igual não Você está sempre na alegria Os caras não O dia que perde, viado Os caras tem que se esconder, mano Deixa eu ligar o ar Que está calor pra caramba Esse carro eu entendo, irmão Eu já vivi minha vida inteira Com esse carro aqui Sentiu a saudade agora ou não? Senti, mano Quero... Trocaria de novo na e-book? Arrumou aqui o freio de mão Isso aqui, mano Tem um negócio soltando aqui É o couro, é o couro Então, arrumou o freio de mão Porque antes estava solto Estava solto? Estava Não sabia, não Sabia, não Sabia, não Mano, quero ver se o barulho do carro mudou O louco, mano Na moral Nossa, mano O turbo Eu acho que ele colocou o estágio 2 Esse carro é o estágio 3 Será que aguenta, mano? Aguenta, né? O motor? É Não sei, mano Viu que o carro vai te quebrar Aí você é mancada O que ficou forte, ficou Porque a turbina do carro Eu estou ouvindo Está diferente E o Thiaguinho comprou Pensa num cara pé nervoso Pé embaixo? Nossa senhora O homem é brabo, viu, filho? Mas vamos ver Vamos ver, vamos ver, vamos ver Mano, quero dar Segura aqui, ó A bola da vez aqui Tá Mano, seguinte Dá acelerada aqui agora Olha a bexiga Ficou bravo? Mudou, mano Caraca Mudou, mudou, mudou Na moral Deixa eu ver aqui Você está gravando direito, né, Lec? Eu estou Você está gravando direito, né? Mano, na moral, velho O carro do, mano Mano, esse carro aqui Sempre foi muito forte Mas eu acho que ele fez alguma coisa Que o carro, ele está diferente Um pouquinho ele mudou Eu tenho que saber o que agora, Thiago? Estágio 2, eu acho Estágio 2, né? A turbina Será que ele mudou a turbina? Será que mudou? Ele fez que foi o Luciano, meu vendedor Que tratou com ele Mas aqui ele gastou 15 pau Porque eu paguei Eu paguei pra ele me reembolsar Mas ele falou Paga que eu reembolso Ele gastou 15 pau Foi 15 pau que ele gastou nesse carro aqui Eu quero comprar um carro assim, Tecar Sabia? Você comprar e depois eu tenho que reembolsar É, Tecar Mas todo carro é assim Eu compro e depois você me reembolsa, mano Ah, então tá bom Ah, então tá bom Mano, agora é o seguinte Vou pegar uma reta Vou dar uma acelerada nesse carro Vou ver se mudou A puxada Eu percebi que já mudou Certo As trocas de marcha também O escape Não está aquele solcano berrante Que tinha antes Vou filmar pra você daqui Vai ficar legal, mano É, grava aí Tipo, não está solcano de ano Nossa, olha essa imagem agora Chato pra caramba O meu solcano, Tecar Estava com o dom pipe E eu arranquei tudo pra trás Ou seja, o escape estava estralando embaixo do carro Ah, embaixo? É Agora estrala lá atrás Muito Porque vibrava tudo Meu Deus, mano Caralho, viado Tecar tá com medo Cuidado com os buracos, Leon Nossa, viado Você tá maluco, mano O carro mudou De verdade O carro mudou Ah, mas aqui não vai dar pra nós testar Muita curva Agora eu vou colocar no modo esporte Mas você quer testar o que, Thiago? Tá testado já, viado Tô testando agora, irmão Tá bom pra caralho, tá maluco Não, a gente quando vai testar Não gosta de perder Não sei se vir na frente, né? Deixa o meu ó pro Sefe Agora você é youtuber Mano, que louco ficou o carro, rapaziada Não, ficou bom, de verdade Ó, vai, ó Eu vou segurar a câmera Eu te mostro uma coisa que esse carro tem, Thiago Que você não sabe Você pode falar até pro Thiaguinho, tá? É Você coloca no modo esporte Você desliga contra a extração E você vai pisar no freio Vai desligar esse bagulho aqui Que desliga o carro, ó Acelera Vai fazer uma marcha contra o outro, ó Mano, nervoso! Você vai arrastando, né? Você sentiu? Esse cheiro é normal É, canta o pneu Mas sentiu? Aí você mostra o freio Porque... Eu não vou nem, mas vai assistir o vídeo Vai saber fazer, mano Ó Deixa eu colocar no modo esporte Tirei agora Tá vendo o jeito que ele sai? Mais demorado? Se você segura o freio Acelera Sai cheio Sai cheio Aí você vai até botar o modo Sem controle Contro a extração Queria mostrar pra você, mano É porque eu vazia no meu carro E esse carro é forte Você viu do jeito que ele sai? Ele muda a tocada, tá ligado? Muda, mano A gente tem isso aí também? Ah, tem Mano, é nervoso esse carro Por tipo, a pega Quer comprar de volta, viado? Não 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 quer? Faz um precinho bom Faz 120 pra você agora Você tá maluco? Mas você gastou 15, é? Mano, na moral Esse carro aqui Eu sempre gostei dele E... E agora eu vejo que tá com Tipo, um cara que cuidou mais o carro Cara que entende e gosta, né? Tem que gostar, por exemplo Eu não curto uma Eu prefiro pegar o R8 Que já vem tudo Isso Já vem pronta, já Isso, agora O Thiago não gosta Manda fazer as coisas Ele trocou, tipo Parece que ele trocou a turbina Trocou o escape Trocou as ponteiras E aqui atrás, ó Onde fica a luz É lá atrás É fora do carro É a estética, mano A gente coloca a luz Ele colocou a luz de LED Ele colocou tipo isso Não, era de LED Mas ele colocou tipo um chapéuzinho, manja Ó Mano, ficou muito forte O barulho A turbina tá aqui do meu lado Te juro Te juro você consegue pegar aqui, Thiago Ó Tenta ouvir, rapaziada Bem aqui, ó Manja Tá ouvindo, rapaziada Sai daqui, ó Vem Mano, na moral Ó, tá ouvindo É, eu quero um carro assim TK É, mano É, mano Ó, rapaziada Tá ouvindo o barulho, mano? Mano O Thiaguinho vai ver esse vídeo Eu vou matar o TK Pô, Thiaguinho Eu posso deixar aqui Tô testando Tô testando Ficou bom Ficou bom É, aqui, já que vira É, aqui, aqui É, caralho Deixa eu virar aqui, moço Tá testando, pô Mano, olha isso aqui, velho Mano, curti pra caramba o carro Vou colocar aqui de frente mesmo Aí depois você desvira Tem ali, ó, TK coisa linda Coisa linda TK, cê mancada É, a loja mais famosa do Brasil É, mesmo, mano Ó, vou colocar aqui, ó Do lado desse esporte Pô, oi, pô, ali na frente ali Mano, ficou nervoso Ô, Thiaguinho Cuidou do carro De verdade mesmo Eu espero que você não fique Nem chateado, bravo comigo Tá testando Porque o carro, ele tá jogando lá Ele foi pro CRB Tá lá em Maceio Se o carro quebrar Já quebra aqui Antes de ir pra lá, né Tá, vai quebrar não, tá maluco Ah, testou agora o carro Testamos É, ó Não, de verdade É Aprovado, Carlos Se não vazar óleo Não, tá nervoso Sem mancada mesmo Ó, vou ligar o carro aqui Ô, Thiago Dá uma acelerada aqui pra mim Eu ouviu o som Mano O barulho do turbo Rapaziada Tá sensacional Ó Você tá ouvindo espirrar aqui na frente? Ah, é turbinha, cara Ó, você acelera tudo E na hora que ele for cortar Você só alta o pé Abre o capulí Abre o capulí Ô, Thiago Vem ver Acelera tudo aí Pra você ouvir Tá ouvindo? É disso que eu tô falando Vai, de novo Eu tô falando disso, irmão O cara mexeu, mano Tô falando Você não sabe o que ele fez Estágio 3 Estágio 3 aí, ó É estágio 2 ou estágio 3 Ele trocou turbina Ele trocou turbina Trocou o escapamento inteiro Não, tô falando, mano O bagulho tá nervoso O meu Golf GTI Meu antigo Golf GTI Tá nervoso Mano, então O carro ficou esse, rapaziada Nervoso Curtiu-te Mano, deveria ter feito isso Porque eu tava comigo, né? Nossa, mano Mas é outra coisa Eu tava com medo de, tipo Quebrar o carro e tudo mais É um Uma alta performance Que vai pro motor E, velho, o carro muda, mano O carro muda É sério Tem lounge-con Tem tudo os bagulho Pra fazer nesse carro Ó, isso aqui Que foi o que eu falei, ó Ele colocou essa parada aqui, ó É, de LED E vem junto com essa parte preta Tipo como se fosse um aerofoliozinho Tá ligado? Vem tudo aqui do ladinho também Mano, na moral Sensacional O Thiaguinho, mano Ó, Nervo Você tá de parabéns Cuidou do carro Mano, satisfação de verdade O Tecnaio ter vendido O Golf GTI pra vocês E aí você vai ver que o carro É cuidado, é bonito É gostoso ser dirigido Mano, esse carro aqui Teve muita história comigo E agora A história vai ficar toda pra você Mano, parabéns pela compra E vai ficar Ser uma cara sensacional Isso Mas o que vai mudar na R8? O que? Vê com o filtro desse aqui Um filtro? É R8, não é turbo É V10 Então, é filtro É filtro K&N Ou seja, ela vai te dar mais Mais passagem de ar E vai te dar mais potência no motor Não vai estragar o carro não Lógico que não Ela vai trazer pra colocar no R8 O filtro, eu falei no começo do vídeo Eu tinha o filtro K&N Eu não sei por que ele trocou Por que? Ele colocou o estágio 3 Porque essa aqui é pra aguentar a pancada Já tinha o desse aqui Eu já tinha um Aham Era o filtro K&N também Eu acho que na verdade Essa peça aqui até é a minha Porque É, essa aqui é a minha Ele só trocou O kit pra trás Que eu acho que é o que vem com a turbina Entendi Entendeu? Bagulho? É mano Eu já tinha mexido um pouquinho no golpe Mas estágio 2, estágio 3 Eu não tinha coragem não Mas o meu Camaro Eu também estou com essa pira de não mexer E depois me arrepender com eu não vender Eu estou pensando até em colocar um supercharger Isso aqui não esquenta não? Isso aqui não Ah não? Não Está grudado aqui na mangueira? Não, não, não esquenta não O negócio é comprar e vender carro Eu estou vendo Nada de carro Eu estou vendo O TK é bom pra negociar Vão de venda Negociar, comprar, vender Agora a potência de carro Quantos cavalos tem? Quantos cavalos? Sei lá, deve ter uns 400 cavalos isso aqui? Não, eu acho que tem uns 350 agora O TK R8 também tem 50, né mano? Aham Estou mal acostumado com os números, né mano? Nossa, é muita potência É bravo, é bravo Mano, rapaziada, de verdade Eu curti muito você ter andado no antigo carro No Golf GTI Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo Andando também, mano Porque muita gente fica com curiosidade Pra quem vendeu Pra quem deixou de vender E como que o carro fica depois da venda Mano O carro ficou bem cuidado E eu estou muito feliz, mano Que eu dei uma volta nele Matei um pouquinho a saudade Mas não vou abusar Porque, né O carro não é meu Tá vendido Então é isso, mano Eu vou deixando esse vídeo pra quem Espero muito que tenha gostado Se você gostou Deixe muito seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito, demorou Valeu, falou Fui Se inscreva no canal